Sete minutos para o deputado Glauber Braga. Com a palavra, deputado. Senhor Ernesto, as iniciativas de promoção da cultura brasileira no exterior são certamente positivas, mas o governo que o senhor representa já tem um péssimo histórico nessa área. Ministros já ofenderam referências culturais reconhecidas internacionalmente, como Fernanda Montenegro, e diversos artistas têm denunciado censuras que vêm sofrendo. Fizeram isso, inclusive, em uma audiência pública que há poucas semanas ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Em um outro encontro na Câmara dos Deputados, eu perguntei ao senhor se considerava que o que ocorreu no Brasil no ano de 1964 tinha sido um golpe. E o senhor disse que não. Eu gostaria de saber do senhor se reconhece a existência de censura entre os anos de 1964 a 1985 no Brasil. Ou se o senhor também considera que censura durante esse período não ocorreu. Pergunto isso, ministro. Porque, para que a gente fale sobre manifestações culturais, desenvolvimento de atividades artísticas, a possibilidade concreta de que a gente tenha o Itamaraty atuando na relação com os outros países, é importante que a gente saiba quais são as convicções do senhor no que diz respeito à censura ocorrida no Brasil. Porque, se não reconhecer a censura que aconteceu no passado, dificilmente vai ter a capacidade de determinar o que seja censura no momento atual. Nessa mesma linha, o filho do presidente da República, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, fez uma ameaça. Uma ameaça numa entrevista, mas antes já tinha feito essa ameaça no plenário da Câmara dos Deputados. Falando em AI-5, como uma das medidas que podiam ser adotadas contra a mobilização do povo em relação às medidas de retirada de direitos do governo de Jair Bolsonaro. Ontem, o senhor ministro da Economia, anteontem, melhor dizendo, repete a mesma expressão falando em AI-5. Eu queria saber do senhor, qual é a caracterização que o senhor faz do AI-5? E se o senhor, assim como o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, considera essa uma das medidas que podem ser adotadas pelo governo brasileiro para ferir liberdades e diminuir a capacidade de manifestação do povo, já que o governo Jair Bolsonaro, dia após dia, amplia a sua impopularidade com as medidas que vem adotando, principalmente em relação àqueles que têm os menores rendimentos. Uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, em um dos seus discursos, o senhor disse que nos Estados Unidos, o globalismo, coloco aqui globalismo entre aspas, se manifesta, e aí, palavras do senhor, abre aspas, A minha pergunta é, se o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia vai ter o efeito de destruir as manufaturas brasileiras e sua base tecnológica? A gente pode considerar, então, uma expressão do globalismo, entre aspas, que o senhor tanto condena? E o senhor poderia informar qual é o impacto estimado desse acordo sobre a indústria brasileira? Ou será que o senhor se importa mais com a indústria dos Estados Unidos do que com a indústria do nosso país? Além disso, senhor ministro, no seu Twitter, o senhor afirmou que Evo Morales teve, abre aspas, a atitude correta de renunciar diante do clamor popular. Pergunto, o senhor desconhece que essa renúncia se deu diante da ameaça do chefe das Forças Armadas daquele país, a Evo Morales, ou sua manifestação tinha o objetivo deliberado de encobrir esse fato? Pergunto ao senhor se representantes das Forças Armadas brasileiras resolvem anunciar a deposição de Jair Bolsonaro da presidência da República? Se o senhor consideraria essa uma manifestação legítima dos militares brasileiros? Ou se, como fez com a sua manifestação em relação à Bolívia, tentaria encobrir o que foi de fato a manifestação de um golpe de Estado? Aparentemente, o que vale para o senhor em relação à Bolívia e outros países não imediatamente alinhados à política de Jair Bolsonaro e Donald Trump não vale para aqueles países que são alinhados à política dos senhores? E se o senhor tem ciência, como tem, de que Evo Morales já tinha anunciado a convocação de novas eleições, repito, o senhor considera aceitável que o chefe das Forças Armadas de um país faça pronunciamento coagindo um presidente a renunciar? A pergunta é objetiva. Teve censura? Ministro, começo por essa pergunta. Durante o período de 1964 a 1985, e o chefe das Forças Armadas pode coagir um presidente a renunciar? Equacionado. Bem, sobre as perguntas do deputado Glauber Braga. Sobre a questão de existência de censura no período de 1964 a 1985, pelo que eu sei, sim, havia normas que representavam censura, enfim, acho que diferentes, não sei exatamente quais diplomas legais existiam na época que implicavam em censura. Nós não praticamos absolutamente no Itamaraty, seja na área cultural, seja em qualquer outra, qualquer tipo de censura. bem, enfim, em relação a considerações de AI-5, enfim, não me cabe absolutamente me pronunciar sobre isso. Mas já discordo completamente que o governo Bolsonaro venha adotando medidas contra pessoas mais pobres ou qualquer outro grupo. Sim, a questão do globalismo, a questão da indústria americana, indústria brasileira, são realidades muito diferentes. Se tem mais um minuto, presidente? É, o tempo, para que o senhor possa conferir, está sempre ali. Ah, pois não, pois não. Ele avisa 30 segundos antes. Ah, muito obrigado. Acho que estou préssimo de completar. Sim, o senhor precisa de mais um minuto para contar um minuto. Ah, por favor, acho que vou precisar, então. Ah, obrigado. Por favor. Muito obrigado. Enfim, meus comentários, em determinado momento, não lembro exatamente o que acontece, sobre a economia americana, tem uma estrutura completamente da economia brasileira. Eu acredito que, em determinado momento, certas medidas de estímulo à recuperação da manufatura, no caso americana, são completamente diferentes de medidas que nós precisamos para o fomento à nossa indústria. No caso do Brasil, acredito que, e isso juntamente com toda a equipe econômica, que, no caso do Brasil, o que nós precisamos é de mais competitividade, mais acesso recíproco com grandes centros tecnológicos, e o acordo com a União Europeia é um dos elementos nessa estratégia. E, por fim, em relação à evolução dos acontecimentos na Bolívia, não considero de forma nenhuma, como já me pronunciei também, que tenha havido um golpe, eu acho que houve uma expressão dos mais diferentes setores da sociedade boliviana, que, mesmo depois que o, então, presidente... Agora, de fato, eu posso voltar, ter mais um minuto, e, se o senhor não se importa, nós vamos... Agora sim. Obrigado. Senhor Ernesto, o senhor disse que não tem que se manifestar sobre caracterização do AI-5. O senhor tem, sim. O senhor é ministro. E se tem um representante do governo brasileiro que legitima um daqueles instrumentos que foram um dos mais nefastos do período da ditadura, se o senhor tivesse o mínimo de responsabilidade, o senhor teria a obrigação de ter uma manifestação pública, já que admitiu que houve censura no período de 64 a 85, de fazer com que esse tipo de expressão e de ameaça realizada por um ministro de Estado e pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, que pudesse ser imediatamente refutada. O senhor não faz isso, infelizmente, porque está agindo como no caso da Bolívia, onde não admite que houve um golpe, um golpe com forças militares ameaçando o presidente eleito e, exatamente por esse motivo, não há uma renúncia. Se eu, nesse momento aqui, pego uma arma de fogo e ameaço o senhor de permanência nesse espaço, e o senhor vai ao microfone e diz, eu renuncio, então, a minha possibilidade de permanecer nesse espaço, o senhor não está renunciando, o senhor está saindo, porque foi ameaçado pela força bruta para que não estivesse presente nesse espaço. Infelizmente, o senhor está cobertando um golpe na América Latina, mais especificamente na Bolívia, o que é uma vergonha para o nosso país. Lamento que o senhor também não venha a estabelecer o repúdio às palavras do presidente da Comissão de Relações Exteriores e ao ministro do governo de que vossa excelência faz parte. A sua resposta em relação à política industrial dos Estados Unidos na competição internacional e ao Brasil é mais do que lamentável. É a demonstração plena de um processo de subordinação onde os interesses dos Estados Unidos estão acima dos interesses do Brasil a partir das suas concepções. Então, quer dizer que o senhor se preocupa com a proteção da indústria dos Estados Unidos, mas para o Brasil não. Todas as medidas que forem adotadas, independentemente delas quebrarem a indústria brasileira, há uma outra forma de interpretação desse tipo de ação. Lamentável que o governo de vossa excelência se ajoelhe para o governo de Donald Trump e que o senhor seja a correia de transmissão disso. do Brasil e o senhor Obrigado.